Há uma causa que a gente precisa entender para não deixar que essa morte fique em vão. Nós temos que entender que houve pelo lugar um crime, e esse crime tem que ser punido. Mas só isso não vai bastar. Além de punir quem foi o culpado dessa morte, é preciso a gente entender porque é que os meninos estão indo para as ruas, mas por que é que estão pegando foguete e soltando, correndo o risco de matar, do mesmo jeito que foi feito naquele jogo na Bolívia, por torcedores do Corinthians, soltando foguete. Por que é que tem esse clima de violência nesse país? Por que é que um garoto se transforma em bandido ao pegar um foguete e usar dessa maneira irresponsável, criminosa? A gente tem que entender por que é que esse fato aconteceu. Não dá para dizer que foi um acidente, porque acidente tem causa. A causa, em primeiro lugar, foi alguém que pegou e tocou fogu no foguete e com isso matou o jornalista. E uma causa lá atrás é entender por que ele fez isso. Porque depois dele, mesmo ele sendo preso, eu espero que seja, virão outros. Virão outros e virão outros e a gente só trata cada um individualmente. Tem que tratar individualmente, unir exemplarmente, mas pensar também socialmente. O que é que está acontecendo nesse país que as pessoas estão tão violentas?